Neste momento difícil de pandemia, a solidariedade tem unido cada vez mais as pessoas. Também tem mobilizado empresas de Três Lagoas em apoio a instituições sem fins lucrativos. Foi o que a cooperativa agropecuária Canda fez ao doar mais de 150 cestas básicas para instituições sociais na cidade. O gerente da empresa explica a importância desse tipo de ação para as famílias. É um projeto que a Canda vem levantando desde o início da pandemia que deu o Covid. Ano passado a gente já fez as doações para o hospital da cidade e saiu esse projeto agora de Canda Alimenta. Então a gente vai fazer as doações em cada unidade que a Canda está, vai ter essas cestas básicas para fazer as doações para as entidades carentes que há necessidade dessa cesta básica. Eu acho que é um meio das empresas prestar um auxílio a essas pessoas mais carentes e assim as empresas indo atrás dessas empresas idosas que fazem chegar essa cesta até aquela pessoa, aquela família que precisa. Uma das instituições que recebeu a doação foi a APAI de Três Lagoas. A cooperativa entregou 100 cestas básicas para os alunos. As cestas de alimentos fazem parte de uma campanha solidária da APAI para atender as necessidades básicas dos alunos matriculados. Por conta da pandemia, muitos deles estão passando dificuldades, inclusive de alimentação. A APAI tem em média 310 alunos matriculados e quase 200 deles precisam de ajuda e enfrentam dificuldades financeiras para a aquisição de alimentos, como explica a coordenadora da instituição. Nós temos vários alunos com vulnerabilidade bem grande mesmo que precisam desses alimentos, então nós estamos fazendo essa arrecadação para distribuir para esses alunos. Qualquer pessoa pode doar, que seja um quilo de arroz, um quilo de sal, qualquer coisa, tudo é bem-vindo. Porque quando a gente não tem as cestas prontas para entregar, nós pegamos todos os alimentos que nós temos aqui, subdividimos eles e a gente faz cestas iguais para entregar. Então, tendo os alimentos aqui, a gente tem condições de organizar eles em uma cesta e entregar para as famílias. Nós fazemos uma visita na residência, a gente verifica a situação real da família e, havendo essa necessidade, nós encaminhamos a cesta básica. Outros dois projetos sociais na cidade também receberam as cestas básicas da cooperativa. Outros dois projetos sociais na cidade também receberam as cestas básicas da cooperativa.